Música Música Quem não nos fazes quando a gente é feliz Trau com o pássaro livre do ar Pensando bem nós temos algo em comum Por que nascemos só pra cantar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E se o proeta O artista vai, outro pouco e tal Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Disse o poeta, o artista vai onde o povo está Por isso cantamos a qualquer hora em qualquer lugar Tem quantos mares espantam e a gente é feliz Tocam o pássaro livre no ar Pensando bem nós temos algo em comum Porque nascemos só na cansa Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei